Boas pessoal, daqui quem fala é o DoidGames, estamos aqui com mais um vídeo para vocês e vou vos ensinar a fazer duplicação de carros, exatamente. Primeiro, vocês vão precisar de ter o carro que vocês querem no centro de operações móvel, ou seja, vocês vão precisar de ter o centro de operações móvel, né? Com o espaço 3, com armazém pessoal de veículos. E também vocês vão precisar de ter... Ai, desculpem. Ok, vocês vão precisar de ver aqui, menu de interação, opções de ocultar, serviços, personalizado, vocês metem personalizado e exibirem todos, que é para aparecer estas coisas azuis. Lembrando que tem de ser fora de um estabelecimento, ok, vai. Então pegam no carro que vocês querem duplicar, lembrando que tem de estar dentro do centro de operações móvel. Vocês levam até dentro do bunker. Vai entrar agora no bunker, né? Ok, lembrando, este método pode levar autofix a qualquer momento, ok? Pode levar hoje, amanhã ou depois de amanhã, portanto, tem de aproveitar enquanto o Rockstar não retira. Porque quando retirar, já era. Ok. Vocês vão meter o carro nesta posição. Vão, saem do carro, né? Vão a options, x, no botão para como se fossem clicar no menu de interação. E vão iniciar no serviço ao pé do complexo quadrado. Vão confirmar o alerta. Ok, isto deu aqui um glitch, calma. Um bug. Vocês tentam de novo, não faz mal. Quadrado. Confirma o alerta. E agora, vamos ir para o lobby. Lembrando que isto é para teletransportar se os bunker e o complexo estiver longe. Porque se estiver perto de um lado do outro, como se for no outro lado do mapa, podem sempre ir de oppressor e isso. Ok, vou entrar aqui nesta ação. Ok, fã. Vocês têm de estar, por exemplo, com mira livre-seed ou com mira trava-leve. Desde que o gajo que vocês vão entrar na outra ação tem mira diferente. Então, primeiro alerta, confirmam. E no segundo, que é o modo mira, recusam. E vocês vão ser teletransportados para o pé do complexo. Super. Ok, então. Vocês entram no complexo. E vão diretamente para a coisa dos refrigerantes, que eu já vou-vos mostrar onde é que é. Ok, vou entrar agora no complexo. Atenção, porque agora já não é... Vocês podem entrar e pensar, ah, isto é antigo, é só meter a letra do refrigerante da boca e iniciar não. Isto é também com o refrigerante, mas já não é bem assim. Ok. Vocês vão ir por aqui, por aqui, e vão até aos refrigerantes, que eu já vos disse, né. Vamos passar aqui. Não sei se vocês têm segurança, mas pronto. Ok, esta porta está aqui ao pé da receção. Vocês vão aqui. Não é preciso ter aquela sala de convívio, né. Porque eu não tenho. Ok, vocês vêm aqui nesta coisa. Vocês vão comprar um refrigerante. Aqui. Vão. Vão no mapa, opções, X. Portão, como se fossem ir para o menu de interação. E vão aqui para o serviço, onde vocês consigam ver a vossa personagem, ok. E, ok, ele vai meter na boca. E, quando ele tirar, quando ele tiver a tirar a lata da boca, vocês iniciam o serviço e vai aparecer carregando ali, né. Vocês vão até ao carro que vocês querem, que vocês não gostam. Pode ser um carro gratuito ou uma fágil, por exemplo. Vocês vão meter no complexo, esquecem de dizer isso, mas aqui está. Vocês vão, né. Vão entrar no carro. Sim, já tenho ali um IC duplicado, porque eu ando tento ir a duplicar. Ai, e tenho tanta sorte. Isto é o meu último carro. Ok. Vocês vão entrar, por exemplo, eu tenho os carros dos Elegis, né. Vocês vão entrar agora na sessão. E agora, quando aparecer o primeiro alerta, vocês vão clicar no acelerador. Ou seja, no R2. Vão pressionar. Sempre. No primeiro alerta, X. No segundo mira, bola. E no último X. Ou seja, foram expulsos automaticamente do carro. E há pessoas que vão logo iniciar o serviço. Eu espero até ser expulso do complexo. Eu espero sempre até ser expulso do complexo, mas vocês não têm necessariamente de fazer isso. Agora, eu fui expulso do complexo e vou teletransportar-me, tipo, para meio do nada. Para outro complexo qualquer, né. Agora, vocês vão iniciar um serviço ao pé do bunker, quadrado. Confirmam o alerta e vocês vão até ir, vou ir até o lobby. Tudo direitinho, né. Ok, de comer é diferente. Primeiro alerta, confirmam. Segundo bola. Vocês vão ser teletransportados. Vocês foram teletransportados. Agora, vão entrar no bunker. Tudo direitinho. E quando entrarem, o carro vai estar lá. Pronto para vocês... Venderem. Está aqui o carro, né. Vocês podem ver que ainda está na mesma posição. Vocês entram no carro. Vão até o centro de operações móvel. E quando aparecer este alerta aqui... E vai aparecer este armazenotado. Vocês confirmam o alerta. O vosso carro vai entrar. E o outro IC que estava aqui dentro, originalmente, foi teletransportado para o complexo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem like, se inscrevam-se no canal. E então é isso. Vá, tchau.